A FÉ EM NOSSOS DIREITOS Orando por fé Frequentemente as pessoas cometem o erro de orar pedindo fé. Nunca devemos fazer isso. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 Esta é a única prescrição para receber fé. Nunca ore pedindo fé para ser curado. Aprendendo a conhecer a palavra de Deus, terá fé. A palavra desenvolve a fé. Os duvidosos oram pedindo o que já possuem. Pedro diz O seu divino poder nos deu, ou seja, já foi dado, tudo o que diz respeito à vida. Segundo a Pedro, capítulo 1 e a parte A do versículo 3 A enfermidade resultará em morte. A cura diz respeito à vida. Todas as coisas que conduzem à vida já lhe foram concedidas. Creia que são suas. Confesse-as. Todas quantas promessas há de Deus são nele. Jesus, sim, e por ele. Amém. Segundo a Coríntios, capítulo 1 e versículo 20 Procure sua promessa. Creia nela e comece a confessá-la. Ela é sua. Pelas suas feridas fosse sarados, sua cura já foi provida. Não precisa orar pedindo-a. Contudo, orar pedindo a cura não é antibíblico. Pois Jesus disse E tudo quanto pedir diz em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E outra vez, se pedir diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. Conforme está escrito em João, capítulo 14, versículo 13, versículo 14. Leia também Tiago, capítulo 5, versículo 13, até o versículo 15. Lendo a palavra, você ouve Deus falar. Você o ouve dizer Eu sou o Senhor que te sara. Ouve-o dizer Pelas suas feridas fosse sarados. Não é necessário orar pedindo fé para crer que Deus disse a verdade. Você o ouviu falar e creu em sua palavra. Agir de acordo com a sua palavra é fé. Você pode orar pedindo a cura, mas a fé gera a cura. Conheça seus direitos e terá fé. No entanto, você só pode conhecer seus direitos lendo e ouvindo a palavra. Não é difícil exercer fé em cinco reais. Se sei que tenho essa quantia em meu bolso, inconscientemente, Ponho minha fé em ação, comprando no mercado qualquer coisa dentro desse valor. Posso assinar um cheque nessa importância sem perceber que exercitei fé no talão de cheque, no banqueiro, no caixa ou no banco. Sei que o cheque será válido, porque ali o extrato da minha conta acusando saldo suficiente. Creio que podemos ter um conhecimento tão pleno da verdade e da palavra de Deus que não precisaremos mais exercer a nossa fé conscientemente quando necessitarmos de cura. Sabemos que a cura é nossa. Ela nos foi provida. A enfermidade foi removida por Cristo. Somos redimidos dela. Deus diz, Eu sou o Senhor que te sara. Sempre vou repetir isso. Isto se torna a verdade vital que habita em mim. Nós a consideramos como a resistência da ponte que atravessa um grande desfiladeiro. Não duvidamos da capacidade dela de sustentar o peso do nosso automóvel. Simplesmente atravessamos a ponte com o carro. Exercemos a nossa fé. Contudo, fazemos isso inconscientemente. A palavra torna-se tão real e vital para nós que quando encaramos uma necessidade já providenciada na palavra, atravessamos o impossível, não considerando coisa alguma, senão que Deus sustenta essa palavra. Ela não pode falhar. Confessamos sua verdade, sua eficácia e avançamos. Ela não nos pode falhar. Não nos esforçamos mais para sermos curados. Deus diz que já fomos curados. Isso é nosso. Nós o confessamos e agradecemos sabendo que é nosso. Não mais nos esforçamos para crer. Somos cristãos se somos salvos. E tudo é nosso. Conforme está escrito em 1 Coríntios 3, 21. A fé verdadeira toma posse. As posses da fé são tão verdadeiras como as posses materiais. As coisas espirituais são tão reais como as coisas materiais. Declare a fé e será sempre um vencedor. Acostume-se a falar a linguagem de Deus. Procure conhecer as palavras de Deus e habilite-se para falar delas por causa da sua abundância no seu coração. e será sempre um vencedor. E será sempre um vencedor.